E aí de boa? Eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu tô muito animada que eu vou gravar o meu dia pra vocês. Hoje vai ser um dia diferente. Eu vou levar um nozinho pra um trabalho que eu tô fazendo de marketing digital. E ele vai ser modelo lá na loja. A gente tá fazendo tráfego local pra loja e mais algumas coisas com a rede social e um monte de coisa lá. E eu vou levar ele hoje que ele vai ser o modelo. Tem ele e tem uma menininha também. E eu acho que vai ser muito legal pra ele. Tem várias agências daqui de São Paulo que convidam a gente pra fazer casting, mas nunca calhou da gente ir. Então hoje ele vai lá fazer uma ponta de modelo na loja. Eu acho que vai ser muito legal pra ele mesmo. E eu vou levar vocês pra vocês acompanharem, tá? E é isso. Já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal e também compartilha porque a gente já tá chegando em 15 mil inscritos. Muito obrigada a todo mundo que tá chegando e tá se inscrevendo, tá bom? Sejam muito bem-vindos. E agora bora lá que eu vou terminar meu café aqui. Já tô pronta, mas só vou terminar tomar café. Doze segundos depois... Tomando meu café, ó. Pão com maionese e um pouquinho de ovo maltine. Eu adoro ovo maltine, gente. É uma delícia. Já comeram? Comenta aí se você já bebeu. É uma delícia. Gente, já cheguei aqui na loja. Vocês viram que eu tropei o nozinho, né? E agora eu vou mostrar pra vocês alguns pedacinhos, tá? Não garanto gravar muita coisa, mas vou gravar. Tá gravando? Já? Já. Já tá dando retorno? Já. Tá. Gente, estamos aqui na Look Modas. Hoje é dia de gravações por aqui. Vou mostrar pra vocês os bastidores. Vem comigo. A gente vai deixar o link aqui na descrição e também no Facebook que vocês vão estar conseguindo acompanhar tudo por aí. Aqui ainda a gente tá organizando. Daqui a pouco a gente vai começar a tirar foto para as crianças. Como eu falei, casa... tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais tarde Gente, acabei de chegar em casa Tô com o cabelo molhado aqui, ó Porque eu tomei um banho, tá muito frio, gente Quando a gente saiu, tava aquele sol lindo, maravilhoso E agora, na hora de a gente vir Agora é o quê? Umas três e pouquinho, quase quatro horas da tarde Um frio, gente Um vento, um vento, aquela chuvinha fina Sabe? Nossa, bem gelado Meu Deus, difícil Ainda bem que eu tinha levado o blusa Pro nozinho, porque senão, coitado E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo, viu? Eu tentei gravar O máximo possível pra vocês, porque eu tinha que fazer as coisas Né, gente? Não conseguiria ficar gravando Aqui o tempo todo Mas é isso, eu gravei o que eu pude, tá? Vai lá me acompanhar no Instagram Que você consegue me acompanhar em tempo real E lá eu tô mostrando tudo backstage pra vocês Então se vocês quiserem acompanhar mais em tempo real Vai lá e me segue Combinado? E é isso, então No próximo vídeo, gente Vou trazer rotina aqui também, tá? Porque eu sei que vocês estão sentindo falta Então é isso Até o próximo vídeo Aloha Tchau Tchau Tum, 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 tum.